Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no evento da Kaoa Chery aqui, mostrando todo o line-up novo de produtos, todos os produtos eletrificados. São quatro carros híbridos e um carro totalmente elétrico. Os híbridos são os mesmos carros que eles já tem hoje em dia na grama de produtos. O Arizo 6 Pro, o Tiggo 7 Pro, o Tiggo 5X Pro e o Tiggo 8, porém agora todos híbridos. E um carro novo que é o iCar, um 100% elétrico urbano. E vamos começar o vídeo falando da sensação que é o Tiggo 8 Pro, híbrido plug-in. Ele vem com a tecnologia plug-in, ou seja, liga na tomada, tem uma bateria com uma capacidade bem maior, ele roda até 77 quilômetros somente no modo elétrico. E ele mudou bastante. Ele veio com frente nova, grade nova, faróis novos, rodas totalmente novos. Ele é um pouco mais comprido do que o convencional, o só a gasolina, né? Com lanternas também um pouco diferentes, lanternas em LED, com um nome aqui, né? H-P-H-E-V, que é sistema híbrido plug-in. Com, aqui também, com a folhinha. E é um carro sete lugares, obviamente, né? Uma cor branca muito bonita. Mas a maior diferença nele, realmente, é o sistema híbrido, né? Por quê? Porque é um sistema híbrido plug-in, onde o câmbio é onde estão os motores. E aí tem um câmbio totalmente diferente, eu quero mostrar pra vocês. Vejam só, meus amigos, isso aqui. Tudo fechadinho, tudo bonitinho, pra mostrar, pra esconder. Aqui nós temos um motor a combustão, 1.5 litros, somente a gasolina. E, deste outro lado, fica o sistema híbrido. E aqui embaixo fica a transmissão com os dois motores. Essa transmissão nova, ela tem até 11 marchas, né? Por quê? Porque tu tem todo o sistema com os dois motores e mais todas as transmissões. Então, todas as engrenagens da transmissão. Então, são 11 marchas ao todo. E o motor, a combustão combinado com os dois motores elétricos, tem 317 cavalos. Sim, 317 cavalos de potência nas rodas dianteiras. E são também 56,6 kgfm de torque. O que faz com que ele vá de 0 a 100 em menos de 7 segundos. Ou seja, é um veículo bem rápido pro tamanho dele e pro porte dele. E como ele tem esses dois motores ali internos, ele tem vários modos de condução, né? Vários modos também de regeneração de bateria. Então, tu pode andar só no modo elétrico, tu pode andar só no modo elétrico com um motor, com dois motores, dependendo de quanto tu precisa do veículo, né? De força. Tu pode andar no modo híbrido, né? Com o motor a combustão junto com os motores elétricos, que é onde vai dar a maior potência. Tu pode utilizar o sistema de motor pra recarregar as baterias. Ou seja, o motor está ali fazendo o trabalho de recarregar as baterias. Ele também tem um outro sistema onde ele está andando. E o motor também está, além de carregar a bateria, também está fazendo com que as rodas também girem. Ou seja, ele tem mais de nove modos de condução que alguns tu pode selecionar ali no painel e outros ele vai fazer sozinho de acordo com a carga da bateria. E como ele tem uma capacidade bem grande de bateria, as baterias estão aqui embaixo. Aqui embaixo do veículo. E o sistema de carregamento fica aqui na frente, ó. Ele vai ser vendido no Brasil aqui com um sistema do tipo 2, tá? E ele vem importado da China. Então esse carro que nós estamos vendo aqui, ele é um carro exatamente como ele é vendido lá na China. Preço aqui no Brasil, R$ 269.990. Ou seja, é um híbrido bem barato. Bem barato não. Um híbrido mais barato do que outros concorrentes, como por exemplo o Compass, Forba E ou alguns veículos da Volvo. E com uma autonomia muito grande, né? De mais de 77 quilômetros. Obviamente que como ele é sete lugares, a porta-mala aqui abre automaticamente. Estão aqui os dois bancos, né? Traseiro. Que pode baixar e ter mais de 800 litros de capacidade de porta-malas. E não é só o visual que é diferente. Ele também recebeu muito mais equipamentos, muito mais tecnologia. Tá vendo lá as câmeras lá no painel? Agora ele tem sistema ADAS completo. Ou seja, ele tem ACC, ele tem frenagem automática, ele tem correção de faixa, ele tem farol auto-automático. Ele tem todos os recursos daqueles que eu esperava que tivessem no modelo desses. Inclusive faróis full LED, câmeras 360 graus, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, rodas de 18 polegadas. Realmente uma segurança ativa incrível, o que é um nível do carro como esse aqui, né? Mas se ali fora o carro é interessante, aqui dentro é sensacional. Meus amigos, o refinamento deste carro é incrível. E olha a tecnologia. Uma tela integrada entre multimídia e tela de instrumentos de 24,6 polegadas. Android Auto Apple CarPlay, uma tela gigantesca. Tela aqui também do painel incrível, com várias configurações diferentes. Inclusive todo o sistema ADAS aqui no painel, realmente, né? Ar-condicionado com uma tela também e com tela colorida. Sensacional, incrível, muito diferente. Aquecimento de banco, resfriamento de banco, sistema com joystick. Sistema de modo de condução aqui, esporte e também normal. Aqui os sistemas de regeneração, né? Ele tem três níveis de regeneração, o mais fraco até o mais forte. Onde tu pode praticamente só dirigir com um pé, sem precisar de acelerador. Aqui do lado tu pode utilizar o modo só elétrico ou o modo híbrido. Câmeras. As câmeras 360 graus também, você pode ver. São sensacionais, tem uma qualidade incrível. Você só tá dizendo até que o capô tá aberto, né? Os bancos de uma outra qualidade. Onde, inclusive aqui, o encosto de cabeça ele dobra como se fosse aqueles bancos de avião, sabe? Pra te ter mais conforto. Também eu consigo regular o banco do passageiro por aqui, ó. Pra facilitar, né? Pro motorista. Então, o refinamento, assim, incrível. Som, Sony com vários alto-falantes. Tudo soft touch. Olha, eu tô impressionado mesmo com esse carro. Eu tô impressionado mesmo. O volante novo com o Chery escrito grande aqui agora. Teto solar panorâmico. Pessoal, tem tudo que vocês imaginam que tem no carro. Luzes aqui, de LED. Realmente, acabamento das portas. Olha, três memórias de banco. Ele tá ligado agora, na verdade, inclusive. Vocês podem ver que ele tá ligado, tá funcionando. Mas, como ele tá no modo elétrico, né? Ele tá com o motor, a combustão desligada nesse momento, né? Vamos ver como é que é o espaço ali atrás. Aqui atrás também, ele é muito grande. Tem bastante espaço. Saídas de ar-condicionado traseiro. A porta também tem um acabamento muito bacana. Os bancos aqui atrás também tem o mesmo estilo aqui de encosto, ó. Muito, muito legal. Vários airbags também. Olha, é um carro que tá chegando num preço muito competitivo. Pela qualidade do modelo, por ser um carro de sete lugares grande. Por ter uma autonomia gigantesca só no modo elétrico. E tem ainda o sistema de carregamento convencional, né? Ele leva três horas num all-box ou seis horas numa tomada convencional de casa. Acho que esse carro vai ser um grande sucesso de mercado. Começa a ser vendido em agosto aqui no Brasil, né? Quando ele chega no mercado. Mas já tá em pré-venda pelo valor que eu falei pra vocês antes. E tem tudo pra ser um grande sucesso entre os modelos híbridos do mercado. Agora vamos conhecer os outros elétricos e híbridos leves que também estão aqui no evento. E chegamos agora ao iCar. O carro 100% elétrico que a Carua Cherder trazendo pro mercado brasileiro, importado da China. Ele chega no valor de R$ 139,1990. Ou seja, o elétrico mais barato do Brasil. Que até pouco tempo atrás era o Renault Kwid. É um carro realmente bem compacto. Ele tem um pouco mais de três metros de comprimento. E ele é todo feito em alumínio. O chassi de alumínio. E com a carroceria em polímero. O conhecido plástico, né? Ele tem 61 cavalos, bateria de 30 kWh e autonomia de até 286 km. O que é ideal pra quem anda na cidade, né? Não precisa mais muito do que isso. E ele, como eu falei antes, ele é bem pequeno, certo? Vou abrir o porta-malas pra vocês verem. O porta-malas, pessoal, é de 100 litros apenas. É, isso realmente eu acho que complica um pouco no uso, mesmo no dia a dia, né? Se tu baixar aqui o banco, sobe aí pra mais de 300 litros de porta-malas. Mas só comporta duas pessoas aí nesse caso, né? E a tampa aqui vocês não vão conseguir ver, mas ó, deixa eu ver. Ela é de plástico, né? Ou de polímero, como eu falei antes pra vocês. O que me deixa... O que eu acho engraçado, na verdade, é que ele tem DRL, mas os faróis são halógenos. E dá pra ver a lâmpada ali do pisca, ó. Deixa eu desligar aqui a luz. A lâmpada do pisca dá pra ver ali. E os faroletes também são halógenos. Aqui na frente praticamente não dá pra ver nada. Dá pra ver uma bateria aqui pros sistemas convencionais, né? E mais nada. O motor realmente não tá aqui. Olha só, a tampa de plástico também, ela desencaixa, inclusive, ó. Ela sai fora. Cara, bem diferente. Agora, realmente, a diferença tá aqui dentro. O acabamento do carro e algumas diferenças. Como, por exemplo, ele tem banco elétrico. Olha aqui, ó. Banco elétrico. O encosto integrado. Banco de couro, bem interessante. E o acabamento do carro também é muito legal. Tem um multimídia de 10 polegadas. Grandão. Com vários sistemas, né? De exibição aqui, de consumo, assistências e outros recursos a mais. Achei bem rápido. Mais ou menos, né? Algumas coisas ele poderia ser um pouco alto. Mas ele é bonito. Tem bons acabamentos. O volante também. O volante padrão da Caoa Sherry. Painel digital também, bem interessante, com várias informações. Olha só. Lateral de porta em couro. Vidros elétricos. Tem uns detalhezinhos diferentes. Olha isso aqui. Isso aqui tem um... É bom ao toque, ó. Muito legal. Aqui também tem um revestimento imitando aço escovado. Aqui também tem um revestimento em preto brilho. Aqui em cima tem soft touch. Olha só que legal, pessoal. Soft touch. O banco é muito bonito. Muito bonitinho mesmo. Teto solar. Panorâmico. Olha, esse é diferenciado, né? Carregador por indução. Freio de estacionamento automático. Aqui está o sistema de... Para colocar o câmbio, né? Para frente. E ré. Tem câmera de ré também, como vocês podem ver. Realmente um carro bem para uso urbano. Mas, ao mesmo tempo, um carro que chega como o elétrico mais barato do Brasil. Porém, bem pequenininho realmente, né? Mas, se vocês forem comparar com o Kwid, por exemplo, tem uma construção muito maior que o Kwid. O Kwid sai ganhando em porta-malas. Que é bem maior realmente, né? Mas, de resto, aqui tem farol automático. Olha, realmente o carro... Vários airbags. Bem legal. O banco desse lado também é elétrico. Vou mostrar para vocês como é que faz para entrar nele. Para acessar o banco traseiro, olha só. Você aperta aqui, ó. O banco anda sozinho. E pronto. Você vai entrar no banco traseiro. Claro, agora que eu tinha deixado abaixado o banco, né? Deixa eu levantar aqui um pouco ele. Está fechando o banco. Olha aí. É, aqui atrás eu já estou encostando com a cabeça no teto. Com certeza o Felipe não ia ficar nem um pouco bem aqui dentro, né? E só para duas pessoas, né? Olha o que é. Bem apertadinho. É um carro bem diminuto. É um carro bem para a cidade, né? Até parece aquele Jack J2 vendido há um tempo atrás, se você lembra do mercado. Ou, de repente, até um Smart. Bom, e para carregar ele, como é que faz? Tem aqui. Já deixei aberto para vocês verem aqui. Carga lenta. Carga rápida. Nessa portinhola aqui, fácil de utilizar. E aqui tem uma opção de um Allbox. Para carregar ele um pouco mais rápido, né? E os tempos de recarga são 36 minutos num carregador rápido. Ou seja, de 50 kW. 6 horas num carregador como esse aqui. E 11 horas num carregador, tipo, se botar na parede, por exemplo. Como eu falei antes, ele vem importado da China e está disponível já a partir do mês de junho. Ou seja, ele já está em pré-venda e já pode ser entregue a partir de junho. Resumindo. Carrinho urbano. Com baixa manutenção. Baixo consumo. Realmente pequeno. E o mais barato do Brasil, porém, com tecnologias um pouquinho melhores. E também com acabamento melhor. E antes de chegar nos híbridos leves, vou mostrar pra vocês como é que é o sistema deles. Aqui. Esse aqui que eles chamam de BSG. É o gerador e também o motor elétrico. Ele parece muito um alternador, né? E ele também serve como alternador. Só que aqui atrás está um motorzinho elétrico que entrega aí 10 cavalos a mais de potência. Então, quando tu está acelerando, ele está entregando esses 10 cavalos a mais. E quando tu está freando, ele está regenerando pra carregar as baterias. Aqui também está o conversor, né? Que faz ali a rede de alta tensão entre 48 volts e 12 volts. Fica no compartimento do motor junto com o motor elétrico. E aqui está a bateria de 48 volts que fica no porta-mala dos modelos que eu vou mostrar pra vocês agora aqui na sequência. E chegando agora aqui nos híbridos leves, esse é o mais barato deles. Mais barato não, menos caro, né? 159.990. É o Arizo 6 Pro híbrido. Ele tem a mesma mecânica de antes. É o mesmo motor 1.5 turbo flex com o câmbio CVT. Porém, ele tem um motor elétrico que auxilia, né? Entrega 10 cavalos a mais. Ou seja, agora ele tem 160 cavalos e também mais torque. 25 kg ganhando uma força meta de torque. Bom, o que ele tem de frente? Aqui no externo é pouca coisa, tá? A grade, ele é uma nova grade. Então, isso mudou. O resto do carro permanece igual. Ele ganhou também um bad hybrid aqui. Rodas de aro 17 continuam iguais. Teto solar. Aqui atrás, ele ganhou lanternas com pisca sequencial. E tem mais também essa folhinha aqui que indica que ele é híbrido. E aqui no motor, pra vocês verem o sistema híbrido, tem que estar mais atento, realmente. Ele fica ali, conforme eu já tinha mostrado pra vocês antes o sistema. Então, ele é no lugar do alternador. Ele é tanto o motor elétrico quanto um regenerador pras baterias. E a bateria dele, onde é que tá? Ah, a gente não consegue ver. Ela tá aqui, ó. Também tem uma caixinha aqui. Nessa caixinha, a bateria de 48 volts fica aqui dentro. Lembrando que esse carro, ele deixou de ser fabricado aqui no Brasil, pra vir importado lá da China. Então, ele começa a ser vendido em agosto, aqui no Brasil. Vindo todo lá, já vindo prontinho da China, né? Mas toda a tecnologia flex, como ela foi desenvolvida aqui, então eles têm que mandar pra lá os componentes, pra o pessoal da China montar e mandar o carro de volta. Então, esse carro realmente vem de fora já com a tecnologia flex. E aqui dentro, o que mudou? Bom, ele recebeu carregador por indução, que ele não tinha antes. Ótimo. Aqui no meio fica tudo como já era, né? Vocês já viram o vídeo do Arizo 6 Pro aqui no canal. Ar-condicionado também, tudo igual. O multimídia é igual. O painel também. Aqui ele tem um botão pra entrar no modo econômico ou no modo esporte, certo? E ele faz sozinho a mudança ali pro modo... Na verdade, ele não tem a mudança pro modo híbrido, né? Ele simplesmente, quando necessita da potência a mais, ele vai dar uma potência a mais. E quando tu tira o pé, ele tem mais a regeneração. Então, essas são as grandes novidades desse carro aqui. O próximo carro é o Tiggo 5X Pro híbrido. Ele tem exatamente a mesma mecânica do Arizo 6 que eu mostrei antes. É o mesmo motor 1.5 flex turbo com o motor híbrido, com motor elétrico, que tem 160 cavalos e 25,5 kgfm de torque. E, na verdade, é a mesma mecânica que já existia nesse carro, já existia no Arizo, só que agora com o sistema híbrido. Também é o mesmo câmbio, né? Lembrando, né? É o câmbio CVT com nove marchas simuladas. Mas o que mudou no carro? Bom, muito pouco também. Mudou a grade dianteira. Sim, assim como lá no Arizo. Aqui também, essa região aqui dos faroletes. Rodas. E, de resto, ele é basicamente o mesmo carro. Obviamente com os badges, né? Aqui a folhinha. Mas, de resto, ele é a mesma coisa. Só que ele ganhou alguns recursos interessantes lá dentro. Aqui dentro, assim como o Arizo, ele também ganhou um carregador por indução, que ele não tinha antes. De resto, ele continua igual. Ar-condicionado automático digital duas zonas. Multimídia de mais de 10 polegadas. Tela também de mais de 10 polegadas aqui no painel. O acabamento premium que ele já tinha. É realmente um carro bem gostoso de andar. Ainda mais depois que ele recebeu esse sistema com câmbio CVT. E esse carro, ele ficou, com esse sistema híbrido, ele ficou 13% mais econômico. Ou seja, ele é um carro que anda melhor, porque ele tem mais potência e mais torque. E ele também ficou mais econômico. Porque essa, realmente, é a ideia do híbrido. É um sistema de sustentabilidade. Diferentemente do Arizo 6, o Tiggo 5 Pro é feito no Brasil e está sendo feito lá na fábrica de Anápolis, realmente. E aqui a bateria também muda de lugar. Olha só. A bateria no Tiggo 5X, ela fica embaixo do step, vocês não vão conseguir ver, mas ela está ali. Ela está aqui para baixo, tem uma caixinha aqui embaixo do step, com o step temporário, claro. E ela fica ali escondidinha. Então, realmente, em nenhum dos carros a gente consegue ver a bateria de 48 volts. Lembrando que o valor desse carro aqui é um pouquinho mais alto, né? Ele é 169.990. 10 mil a mais do que o sedã. E o último híbrido leve é o Tiggo 7 Pro. Só que aqui tem uma grande diferença. Enquanto os outros já tinham um motor 1.5 turbo com o câmbio CVT, o Tiggo 7 Pro, ele é equipado, ou combustão, claro, né? Ele é equipado com um motor 1.6 turbo com 187 cavalos e câmbio de dupla embreagem em 7 marchas. Então, aqui foi realmente a maior mudança de motorização foi neste modelo. Ele caiu de 187 cavalos para 160 cavalos, como os outros, e também recebeu câmbio CVT, porém, ele ficou mais econômico, né? Cerca de 5,5% mais econômico do que a versão a combustão. E em relação às mudanças, basicamente é uma mudança na grade dianteira ali um pouco, as rodas novas também, de 18 polegadas com acabamento em preto e para por aí. O preço dele, ele está sendo ofertado a 199.990 e a bateria de 48 volts fica no porta-malas, assim como no Tiggo 5X, só que a gente não vai conseguir ver ela também. Ela está embaixo do estepe. Aqui dentro permanece tudo como era antes, o mesmo acabamento bom, o mesmo multimídia de 12 polegadas, mesma tela também de 12 polegadas, acabamento incrível, carregamento por indução, ar duas zonas, câmbio tipo joystick. Realmente, a maior diferença foi só na mecânica, ele não ganhou nenhum equipamento diferenciado. E ele também continua sendo fabricado aqui no Brasil, lá na fábrica de Anápolis, junto com o Tiggo 5X e junto também com o Tiggo 8. Infelizmente, esses três modelos não receberam sistemadas, assim como o Tiggo 8, ou seja, eles não têm frenagem automática de emergência, eles não têm ACC, eles não têm correção de faixa, nada disso. Mas, ali no para-choque dá para ver que tem uma espera para colocar os radares, pelo menos isso, né? De modo geral, a Kawa Sherry está trazendo todos os seus carros eletrificados, ou seja, tem o carro lá a combustão e tem o carro na versão híbrida, então vocês vão ter essa opção. O carro mais barato, a combustão, que já existia no mercado, e agora um carro um pouquinho mais caro, não é tão mais caro assim, é só um pouquinho mais caro na versão híbrida. Ou híbrida leve, ou realmente um híbrido plug-in, assim como o Tiggo 8, que daí esse realmente é completasso. O que a Kawa agora tem que fazer é conquistar o brasileiro com esses produtos, que são produtos incríveis, são muito bons realmente. Olha, eu gosto muito de elogiar porque a gente viu a evolução dos carros, né? Desde quando era a Sherry lá no ano passado, até quando começou a virar a Kawa Sherry, realmente são carros que evoluíram muito. E essa evolução é ótima para o brasileiro. Mas ao mesmo tempo também os preços também subiram um pouco, eles eram bem mais baixos do que concorrências, hoje eles já estão um pouquinho mais acima, não, já estão bem no patamar da concorrência. Até para mostrar que o produto é bom também, né? Quando o produto é muito barato, o pessoal tem aquela impressão de que, ah, nem é tão bom assim. Agora o que ela tem que fazer realmente é reconquistar alguns clientes. Por quê? Com o fechamento da fábrica para modernização, saiu de linha o Tiggo 3X, então alguns clientes ficaram com o carro desatualizado. e o Arizo 6 vai começar a vir importado. Não vejo grande problema nisso, porém alguns clientes não curtiram muito isso, né? Então acho que tem tudo para a empresa continuar crescendo, crescer cada vez mais. O evento foi muito bacana para nos mostrar. A gente não teve oportunidade de andar nos carros, mas acredito que em breve sim. Mas realmente a Kawa está conquistando muitos clientes e ela tem que voltar a reconquistar aqueles que não gostaram tanto do que aconteceu algum tempo atrás. Mas agora me conta, o que vocês acharam desses novos modelos, dos preços, dos equipamentos, tecnologias, da própria Kawa Sherry? Comentem aqui embaixo. Valeu, pessoal! Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.